Duas pessoas morreram após uma colisão entre uma caminhonete, um caminhão baú e uma van que transportava pacientes do município de São Felipe do Oeste, interior de Rondônia. De acordo com as informações, o acidente aconteceu no quilômetro 689 da BR-364, já próximo a Candeias do Jamari. De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o carro seguia sentido Ariquemes, indo para Porto Velho, enquanto o caminhão trafegava no sentido contrário. Em determinado momento, a caminhonete entrou na contramão e colidiu de frente com o caminhão. Uma van com pacientes também se envolveu no acidente. Duas pessoas que estavam na caminhonete morreram no local. Uma das vítimas foi identificada como Gilson Pereira de Souza, de 40 anos. Os outros envolvidos no acidente ainda não foram reconhecidos. Depois do acidente, a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota informando a paralisação parcial na BR-364. Segundo a polícia, a pista ficou interditada em ambos os sentidos da via e o trânsito ficou lento devido à gravidade do acidente. Com as imagens de Gustavo Henrique e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.